Não tô te ouvindo, me acompanhe Vai vai te papar Vai vai te papar Vai vai te papar Graz Vai vai te papar Vai vai te papar Vai 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 não fute A vissão não via no grau Sabe o que ela quer Pau, pau, pau Ela quer pau, 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 pau Pau, 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 patina Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns tragos Eu falei assim, vamo fazer o dono Dá você, dá pra mim, o cu e fuma, bebe tudo Bota as duas mãos no chão e te dá tesão Paraná na frente, nessa rabia só tá bom Paraná na frente, nessa rabia só tá bom Paraná na frente, nessa rabia só tá bom Bota as duas mãos no chão e te dá tesão Paraná na frente, nessa rabia só tá bom Não tô te ouvindo, me acompanhe Não tô te ouvindo, me acompanhe Vai vai te papar Vai vai te papar Vai vai te papar Paraná na frente, nessa rabia só tá bom Paraná na frente, nessa rabia só tá bom Paraná na frente, essa rabia só tá bom Paraná na frente,しょ? Vai lá pra Phucke A Vistê o no Vino Girl A Vistê o no Vino Girl Sabe o que ela quer? Fall Fall Ela quer Fall Fall Vá vai te macha Tava na rua fumando baseada Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns tragos Bota as duas mãos no chão e te dá tesão Paraná na frente e nessa rabia só tá bom Bota as duas mãos no chão e te dá tesão Paraná na frente e nessa rabia só tá bom